Bomba! Cheque mate! Fofoca quentinha agora sobre a briga dos grandões. O Elon Musk deu uma tacada de mestre. Agora eu quero ver o que o Brasil vai fazer. Sim, você tá me vendo agora. Mas amanhã você pode não me ver. Sim, você tem seu celular agora. Mas amanhã seu celular pode virar nada. Porque não vai funcionar nada. Não vai fazer ligação, não vai receber mensagem, não vai fazer nada. Por que esse cara aqui só é dono do satélite que tá em cima do Brasil, que manda sinal para o seu celular? Tudo está usando o satélite do Elon Musk. Porque nenhuma operadora tem satélite no Brasil. Então o Elon Musk falou que se até quarta-feira não for resolvido essa história do X no Brasil, ele vai desligar o satélite dele. Então nós vamos ficar sem ligação, sem internet, sem nada. Será que a briga dos grandões vai afetar nós pequenos que não temos culpa de nada? Comentem aqui no vídeo o que vocês acham. Será que o ditador vai voltar atrás? Será que Elon Musk vai ter coragem de desligar mesmo seu satélite? Ou está só querendo causar alvoroço?